Nossa, 300 pessoas na casa do cachorro. Você é descido. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não peguei arma. Estão todos em cima. Não peguei arma. Tava outra casa. Ele tá os dois sem arma. Eu peguei uma pistola. Eu tô com pistolinha também. Ah, peguei uma dúvida. Matou aí? Matei, mano. Vem pra casa daqui, vem pra casa daqui que eu tô aqui. Calma aí, tem um baú aqui. Deixa eu só pegar esse baú que eu vou. Tem maluco comigo. Tô indo, tô indo. Tô vendo eles do lado de fora. Comigo, comigo. Era ghost, era ghost. Dançou e tudo. Não tenho arma. Morreu? Vem pra cá, vem pra cá. Comigo, comigo. Vem pra cá, viado. Não dá, viado. O bagulho tá mó trocação aqui se ele net, cara. Então se feche, se feche pelo menos. Mete o Johnson. Vai morrer pro cara lá da direita. Pronto, fechei. Ih, mano, é muita gente aqui comigo. Tô vendo. Tô matando geral, velho. Vambora, vamo que vamo, vamo que vamo. Vem comigo, vem comigo. Calma, calma, calma. Mano, tem... Mano, tem... Mano, tem sim, mas tem pior. Peguei mais não. Caralho, não tem bala média. Também tô sem. Que doideira. Peguei o shield. Você pegou? Não. Peguei sim. Peguei não. Tá comigo não. Aí, veio o shieldinho agora no baú. Tinha um ponto os caras aí. Rapaz, eu... Chuta quantos eu já matei, velho. Uma porrada. Não faço essa ideia. Aí, vou dropar um shieldinho aqui, ó. Não, eu tô full. Já tô full já. Beleza. Da Mc Travis. Beleza. Ele dançou pra tu? Teve um que dançou lá no meio do campo. Na desumildança? Desumildança. Tava com arma ainda. Parou na minha frente e dançou. Eu não entendi, foi nada. Já pode seguir, seguir já pra frente logo. Vambora, vambora. Pegando material. Didi. Caraca, esse... Esse kit aqui que eu botei ficou maneirinho. Tá aqui. Olha o kit. Caralho, é maneiro. A mochila do Sávio Mundo. A picareta... Brilhosa. Fica maneiro mesmo. E a menina do dança. É mais que eu botar kitzinho, mano. Criar os outfits? Criar os outfits? Não, nem é outfit. Pra boneca ficar bonitinha, tá ligado? Combinando. Pode crer. Porra, Manu. Porra, sai botando qualquer merda. O boneca fica feio pra porra. Ah, tô com... Uma... Qual que é essa? Qual que é essa? Essa aqui, ó. Escutou o barulho? Ah, tá, tá, tá. Sei, sei. Aham, uma SMG rápida. Aquela SMG rápida. Isso. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Eu tô carente de bala média. É, que o jogo tá liso, liso, liso. Equivalente, mano. Um segundo, 걸óxperi. Que só, know em 쓰 Hearing. Ok. Que, né? Da, da. Por enquanto tá de boaça aqui. Tava aviando, provavelmente tem gente ali na casa. Qual o cara? Lá no meio, do lago. Pô, vou ver se eu boto um sistema de ponto aqui no YouTube. E aí eu faço tipo, a galera que entra pra pedir pra jogar, tá ligado? Aham. Eu vou botar um sistema de ponto. Aí a cada cinco mil pontos, tipo, ela ganha ponto ficando na live. E aí se a galera ficar na live... Vai jogar contigo, né? E aí joga umas duas ou três partidas comigo. Irame, irame. Aí ela gasta um ponto. Só que eu tenho que ver se o Streamlabs faz isso. Ou se o... Element faz isso. É, eu acho que tem que ser um outro APP, sem ser pelo Streamlabs. Eu acho que o Stream Element ele faz isso. Aí, tem Hillifun, quer levar? Ah, o Shudon ali. Toma ele aí, toma ele. Pô, tô sem slot pro Hillifun. Ó, leva, leva. Até tem assim. Eu fui na loja do... Da Samsung aqui em Portugal e comprei a skin do Galaxy. Olhou. Bravo. O maluco foi na loja, pegou a skin e não tocou o celular. Ô, louco. Caraca, ele foi lá no celular, baixou o jogo no celular, logou com a conta dele e pegou a skin. Aí ele falou que só que ela sumiu do inventário. Aí é GG. Aí a conta vai ser bloqueada. Cuidado. Vai passar por dentro de TT ou por volta de TT? Vamos passar em volta, mas... Se der pra se meter, a gente se mete. Vou pegar essa M4 aí. Vamos destruir esses caminhos e esses caras aqui. A gente vai. Tem bala de... Bala med aí, mano? Peguei um pouco. Aí, chão. Usaram o portal aqui atrás, de via do varejo. Ih, vamos pegar o nosso high ground, mano. Vamos pra safe, vamos pra safe. Feliz de não pegar o nosso high ground. Feliz de pegar aquela montanha ali, dá ruim. Tem que saber pra onde eles tão indo, né? Pra vocês não tão indo pro outro lado. Ah, o jogo já vem baixado no Nut. É só logar na conta. É o que ele falou. Aí, tem automática azul, hein? Aí embaixo. Já tô, já tô de automática azul. Demorou. Eita, porra. Que que é isso? Tô te falando. Mas eu não tá respondendo. Tá achando que é zoeiro. Carai, fez um show. Não, eu tenho que fazer isso. Porque o sensor foi meio que voltado. Carai. Carai. Você não tá entendendo como que tá. E aí, cadê os cara? Carai. A gente cai no pack é grandável, né? Eu não tava tão longe assim, não. Não, não. Não, não. Agora é que eu vi o Nick pra ele tá indo assim, né? O Chacal deu mó moral pra gente lá no vídeo, né? Até comentei lá, mano. Carai. No que ele fez, pô? Não vi, não. Que isso? Pô, quando hoje? Foi hoje ou é isso? Ontem, ontem, ontem. Mas qual horas? Na hora que vocês estavam em live. Tu não viu o vídeo que ele fez? Não. Ele postou um vídeo no canal dele, pô. Falando pra galera ir pro teu canal. Se inscrever que tu é humilde, pá. Pô, nem vi, mano. Sério? Vê lá depois. Vou ver. Lógico que eu vou ver. Falando, pô, ele joga com o praeiro direto. Moleque é humilde. Vamos lá ajudar ele e tal. Ele comentou o que aconteceu com o Grilo, né? O quê? Que parece que excluíram o canal do Grilo. Alguém da família dele, mano. Olha que doideira. Como assim? Não, então. Ele não entrou em detalhes. Ele falou que foi alguém da família dele que excluiu alguém de confiança dele, tá ligado? Que isso? Aí ele começou do zero agora. Aí o Chacal fez um vídeo também pedindo pro pessoal ir lá. Ó, aqui na casa. Bora. Posso mandar rocket lá dentro? Calma, 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 calma. Não, eles estão em cima do telhado. Ahn. Vou dar um HL. Pronto. Tá, vai. O outro tá dentro da casa. Aham. Tá, vai. Ué, ele caiu na trap dos outros, viado. Certo? 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 Que embezido. Ó o cara aqui. Boa. Tem mais um. Tem mais um aí, mano. Beleza. Eu vou tomar um suco, Gloopy. Eu acho que tem mais um. Tem. Ah, não. É você que tá quebrando. Não faz sentido. Vai levar o Alchidão? Bom. Ouviu, né? Não. Não, viu? Lá de fora. Ô, pô. A gente tá brigando e eu e tu? Eu ouvi um passo, mano. Cuidado. Tem um passo em algum lugar. Mano, eu dei um HS nele, velho. De 160. De 160 nele, pelo amor de Deus. Boa, boa. Justo, justo. Vou rodar esse kit, mano. Tá? Aqui vai. Mexe em cima, hein. Porra, como é que o Chakao fez o vídeo e eu não vi, mano? Tô louco. Agora eu fui desumido. É, eu até comentei lá. Falei, porra, Chakao é igual a humildade, enfim. Eu não seguia ele, tá ligado? Eu comecei a seguir ele ontem. Eu conhecia ele porque ele jogava com vocês. Pode crer. Foi na época que eu te vi. Foi na época que eu te vi. Achei. Dois players no 345. Amigo do Praia é meu amigo. Dois players no 345. Opa, ó. Olha o cara inventando jump pra ir pra cima dos outros. Tô com um jump aqui. Tá? Tô. Uh, tenta pegar alguém, é. Tenta pegar alguém. Por enquanto a briga não é com a gente, né? Ou já é com a gente? Se for com a gente eu já vou mandar roquetado. Não, não. Segura o pente. Não é com a gente não. Aqui, tem um jump deles aqui. Eu podia mandar duas de roquetado e a gente ir, hein? Ah, vou mandar. Ah lá, aí em cima da gente. Caiu. Caralho, moleque. Mano. Sem zoa. Ah, meu. Eu engoli a roquet. Mano, a roquet explodiu na minha cara, velho. O maluco me deu uma snipada de roquet, viado. Sem zoa. Bola não, hein? Aê! Moleque, é todo o teu, velho. Maluco co... Moleque. Eu vi. Não era pra eu ter colado. Não era pra eu ter colado. Ele jogou o quê? Não, ele jogou a roquet na... Mano, é que bateu na minha cara, juro. Tô louco. Que doideira, velho. Ela explodiu na minha cara, mano. Deu uma snipada de roquet. Nunca vi uma porra dessa. Deu uma snipada de roquet. Caralho. Nunca vi um bagulho desse, mano. Tô sem madeira. Aproveitava eu ver o vídeo agora. Ah, eu confio, pô. Salvando. Vamos ver se os caras não botam a cara, né? Ah, o vídeo dele não tá aparecendo pra mim. Cinco dias atrás, pô. Não, o que é isso? Não, 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 não. Tem um vídeo postado ontem, a não ser que ele excluiu. De cinco dias atrás, tá o Força Grilo. Não, não, foi um de ontem, ele postou ontem. Ah, então não excluiu. É, foi um vídeo tipo direcionando a galera do canal dele pra tua live, tá ligado? Antes dele foi abrir a live. Meu hein, cadê a galera? Meu hein, cadê a galera? Como assim? Como assim? Como assim? Tô. 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 Tá aí de tudo. Ai, essas árvores vão te fudir. Nice. Outro maluco fez um deles, eu acho. Outro maluco fez um deles, eu acho que era uma pessoa, velho. Safe, safe. Só fez bater em tu, GG. Direita, direita. Morreu, morreu outro, outro já morreu. Tem uma da tua direita, da tua direita. Morreu, morreu, de trás de mim. Tem mais um, tem mais um, eu acho. Caralho, velho, joguei demais essa, meu Deus do céu. Nossa senhora. Tem hilo não? Tem não, velho, deve ter fogueirinha. Vê se tem fogueira. Fogueirinha, fogueirinha. Vê se tem outra já, joga outra do nosso. Tem não, tem não, só uma. Ah, então a ideia do jogo é teu, mano. A safe fechou pra tu. A safe fechou pra você, mano. Não precisa nem sair daí, velho. O negócio é ele vir, o negócio é ele vir pressionando de... Acho que ele tá ali em cima, hein, naquela, naquela construção ali em cima, hein. Tá vendo? Tô vendo. Ele tá ali, tu dá de rocket, carrega rocket, carrega tudo. Olha ele lá, meu irmão! Quando ele tiver caindo, tu joga rocket nele, que é ele. Ele vai ter que vir. Ele tá de sniper, ele tá de sniper. Ele vai ter que vir, ele vai ter que vir, pô. Joga no chão, que ele vai querer sair no chão. Olha a safe, cuidado. Ah, pegar esse jogo é teu, pê. Ia! Uuuuuh! Hashtag PHGOD! Hashtag PHGOD, rapaziada! 14 quilos, pelo menos de dia, carrega a missa! Hashtag PHGOD, rapaziada! Tô no vencido!